Depois que eu vi várias piranhas Em todo o Brasil Muito prazer, Diogo Santos Lembrando também todos os dias Na 87.5 Águia Dourada FM O programa Descontrole A partir das 15 horas, tá bom? Estoniza aí o 87.5 Ou aproveita e baixa o aplicativo aí Águia Dourada FM Pode escutar aí em qualquer lugar do Brasil, tá bom? Sem bababla, a gente já vai começar o programa Com chave de ouro Já que começou nesse clima do funk Vamos chamar essa rapaziada que tá vindo pra somar Vem pra cá MC Diego do PDG e MC Lipe No programa do Jacaré A toda a comunidade pobre da Zona Sul Quebrada peste, paz A criançada merece mais Tem menor por aí dando aula E malandro que não sabe o que faz Quebrada boa de viver Aqui só ganha quem sabe bem Humildade, lealda de paz É o resumo do meu proceder Quebrada peste, paz A criançada merece mais Tem menor por aí dando aula E malandro que não sabe o que faz Quebrada boa de viver Aqui só ganha quem sabe perder Humildade, lealda de paz É o resumo do meu proceder Quebrada que vai, a força do mal tá conta do bem Tem gente ajudando mesmo sem quem Nego tirando de quem não tem quem Sem visão Sem visão Que se acha esperto Faz feio tocando o terror Se rebaixando por tão público Tirando a vida de trabalhador O senhor ore por nós Pra que ouça minha voz E desse lado O futuro não estamos sós O sistema Se tá homicídico e por nós Não faz nada Mas faz por carro de luxo Pra usar com os piques Parece até piada Só o malandrão tem na pista E os governantes rogam escondido E a sociedade se perde No frio, profissão e perigo Tebrada pede A criança merece Mas tem menor Por aí, tá no aula Nem malandro E não sabe o que faz Tebrada boa de viver Aqui só ganha quem sabe perder Humildade, lealda de paz É o resumo do meu CD Tebrada pede A criança merece Mas tem menor Por aí, tá no aula Nem malandro E não sabe o que faz Tebrada boa de viver Aqui só ganha quem sabe perder Humildade, lealda de paz É o resumo do meu рядом É meu neto, meu neto, então eu tiro pela escola ser do meu neto, estou morando com meu neto, é bonito, então ser humano na favela, tudo é bonito, que é isso gente, é uma criança de 12 anos gente, é meu netinho. M.C. Dieguinho do PDG, M.C. Lima, bom rapaziada, prazer imenso ter vocês aqui no programa do Jac. Eu vou confessar uma coisa, eu estava ouvindo a música, essa música já está rolando na pista já há um tempo, quem se passou ainda foi o Cardoso, da Funk Mais, manda um salve inclusive, estamos juntão, estamos juntão Cardoso, Funk Mais. Eu não sabia que era vocês cantavam, que prazer é muito, que vocês aqui no programa, se conta pra gente a história, M.C. Dieguinho do PDG, M.C. Lip. EG, MC Lipe, cada um cantava solo, decidiu se juntar ou não já? Foi, cada um cantava solo, aí ele falou, tem uma ideia aqui, mano, me mandou a letra, falou, complementa. Aí eu complementei a letra e aí a gente partiu nessa jornada aí de cantar junto e tá dando certo. Inclusive essa música a gente tava rolando ontem lá no baile do Asa Show, lá do Campo Limpo lá, velho. Com satisfação. Que da hora, é uma música bacana, que retrata hoje, né, velho? É, bem isso, a intenção da gente escrever a letra foi... Passar pela música, o que muita gente não vê, mas escuta, entendeu? Bacana, legal mesmo, velho. Passar a visão certa, passar a qualidade. É o que a gente vivencia, né, porque... Vamos ver que eu já tá no YouTube, já, pra galera que quiser... Já. Já acompanhando. Que vai da Pé de Paz, Diego do PDG MC Lipe, tá na Detona Funk lá com... Acesse aí. Doze mil visualizações de duas semanas, graças a Deus. Hoje, tá bombando, velho. E dá uma moral lá, a tendência é sempre melhorar. Legal, então a galera que tá em casa aí, ó, já que tá na internet aí, aproveita, já pula aí no canal dos meninos aí, já dá uma olhada na música aí. Vamos aumentar essas visualizações, chegar a um milhão, porque afinal, além de ser uma música, é uma mensagem que a rapaziada tá passando aí pra todas as comunidades, né? E vamos fazer o seguinte, vamos cantar mais uma então? Pra gente bater mais um papo. Tem mais? Vai ser ela mesmo? Então vamos fazer o seguinte, então. Antes de tudo, rapaziada, fala pra gente. Telefone pra contato hoje, quem quiser levar, MC Diego do PDG MC Lipe, como é que faz? Então, pode tá acessando lá, 98350-1797, é o nosso número de trabalho aí. E tá procurando na página da produtora também, Funk Mais, que tá encontrando a gente. Bacana. Nas redes sociais, como é que faz pra achar vocês? MC Diego do PDG MC Lipe. Só colocar lá a página. Não, mas na verdade... Cada dia é um que mexe? Como é que é, tá a página dos dois? Tá, ó. Ou tem um administrador que fica lá. Por enquanto, a gente tá administrando. Vocês mesmo, né? Exatamente. Coloca a agenda lá completinha. Exato. Tudo bacana. Legal. No Instagram também, a galera já pode tá seguindo lá pra saber onde vocês vão tá, pra tá acompanhando a caminhada. No Twitter, arroba MC Lipe Oficial 96. Pode seguir lá, que eu sigo de volta. Tamo junto. Legal. E você já vem cantando funk de tempo ou começaram agora? Conta pra gente um pouquinho. Já tô uns 5 anos nessa caminhada aí. 5 anos no funk. 5 anos. Eu também tô uns 5, 6, 7 anos aí. Já tá uns 5, 6 anos já, né? No começo começa meio time, mas no palco já desenrola já, né? Já era. Já tão fazendo o show lá nas Quebradas. Graças a Deus, lançamos a música aí. Fizemos o show semana retrasada e já tem alguns outros marcados aí. Inclusive, essa música aí a galera já tá cantando já, né, velho? Então, vamos fazer o seguinte, pra sair legal, pra sair bacana. Tenta mais uma vez pra gente a música aí, pode ser? Turuto. 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 Se liga no recado aí, MC Dieguinho do PDG e MC Lipe. Quebrada Pé de Paz, tem certeza que é uma música que vocês vão escutar e vão aprender aí o que que tá acontecendo na Quebrada aí. A galera que não costuma colar nos nossos bailes aí, de repente, escuta um pouquinho da música aí que vocês vão saber mais ou menos o que que tá acontecendo aí. Quebrada Pé de Paz. Se liga aí. É isso aí, tamo junto. Toda a comunidade pobre da Zona Sul. Mas eu vou dar a criança, por favor! Quebrada Pé de Paz. A criançada merece mais. Tem menor por aí dando aula e malandro que não sabe o que faz. Tem a boa de viver, aqui só ganha quem sabe o que faz. Humildade, realda de paz, é o resumo do meu proceder. Quebrada Pé de Paz. A criançada merece mais. Tem menor por aí dando aula e malandro que não sabe o que faz. Quebrada boa de viver, aqui só ganha quem sabe perder. Humildade, realda de paz, é o resumo do meu proceder. Quebrada que pede, pai. A força do mal tá contra do bem. Tem gente ajudando mesmo sem ter. Nego tirando de quem não tem bem. Sem visão, que se acha esperto faz feio tocando o terror. Se rebaixando por tão pouco que tirando a vida de trabalhador. Sem o hora e por nós, daqui ouça minha voz. E desse lado obscuro não estamos sós. O sistema está homicido e por nós não faz nada. Mas põe carro de luxo pra rodar com os biques e parece até piada. Só o malandrão tem na pista e os governantes roubam escondido. E a sociedade se perde no filme, profissão e perigo. Quebrada pede, pai. A criançada merece mais. Tem menor por aí, dando ao nem malandro. Quem não sabe o que faz. Quebrada boa de viver, aqui só ganha quem sabe perder. Humildade, realda de paz, é o resumo do meu proceder. Quebrada pede, pai. A criançada merece mais. Tem menor por aí, dando ao nem malandro. Quem não sabe o que faz. Quebrada boa de viver, aqui só ganha quem sabe perder. Humildade, realda de paz, é o resumo do meu proceder. É meu neto, meu neto. A ideia eu tiro pelas costas do meu neto. Estou morando com meu neto, é budito. Então ser humano na favela, tudo é budito. Queria sujeir. É uma criança de 12 anos, gente. É meu netinho. Estou morando com meu neto.